Olá, Ponto em Cria, o programa quinzenal do Guia Parental está no ar. E hoje o nosso debate está quente, ou nem tanto. É um assunto que é bom, é urgente, delicado, pode ser triste, cruel, mas é gostoso. Tudo junto! O tema hoje é sexo antes da maternidade e depois da maternidade. Com vocês, nosso elenco tão diverso aqui em suas maternagens. A historiadora Juliana Freitas, a publicitária Mara Sartori, a educadora parental Vanessa Sêmula e eu, jornalista e idealizadora aqui do Guia Parental, Dani Medeiros. Para conhecer um pouco mais da gente, entre ali na descrição do vídeo que tem os nossos zigs. Vai ser um prazer receber vocês lá nas nossas redes sociais. Sim, é inevitável, gente. Atire o primeiro KY quem não passou pela secura do deserto do Saara após o parto ou teve dores na relação. Adianto que a coisa mais natural que pode acontecer com uma mulher após o parto, nossa senhora, é uma revolução hormonal. E as alterações, entre elas o baixo nível de estrogênio, costumam causar essa secura vaginal que pode estender mesmo até depois do período de quatro a seis semanas após o parto. Esse assunto deu muito o que falar após a Sabrina Sato responder uma entrevista, né? Uma pergunta sobre a sua vida sexual após maternidade. E ela disse, abre aspas, Ai, adoro, só não faço. Repercutiu em manchetes do país inteiro. E lembrando, né, que virou esse bafafá todo, mas afinal, ainda é muito tabu a gente falar sobre sexo. Principalmente agora sexo com as mães, né? Porque sexo depois que a gente se torna mãe, fica pior ainda, porque mãe não transa, né, gente? Então, Vanessa, bora abrir um pouquinho aqui as gavetas das nossas intimidades. Como foi essa transição, né, do antes de ser mãe para depois de ser mãe na sua vida sexual aí? Então, para mim, foi um pouco diferente dos relatos, né, que eu sempre escuto de outras mães, enfim, nas conversas que eu tenho. Para mim foi um pouco diferente. O que eu acho que foi similar é a quantidade, né? Porque realmente zerou. Zerou um pouquinho antes até. Durante a gravidez eu tinha zerado um pouco. E depois, né, a gente ficou um tempão sem. Mas eu posso dizer que quando voltou, voltou diferente, né? A quantidade continua pouca, mas eu acho que a qualidade melhorou. E eu vindo, né, também mergulhei no autoconhecimento, me conheci mais, descobri várias coisas de mim, da minha personalidade, enfim. E aí eu acabei entendendo que antes, eu acho que da maternidade, eu era muito insegura enquanto mulher. Eu tinha insegurança com meu corpo. E tudo isso, eu acho que dificultava muito o sexo. Então, eu sentia dor no sexo. Então, e quando depois que eu engravidei, depois que o Luiz nasceu e passou aquele período inicial aí que quase não tinha, quando eu comecei a retomar, eu percebi que já não doía mais. E aí eu fui entendendo o que estava acontecendo comigo. Como comigo foi muito psicológico, né? A dor do antes era muito a minha insegurança enquanto mulher. E parece que depois que eu tive o filho, eu não tenho embora o corpo, né? Enfim, o peito caiu, barriga e tudo mais. Eu estava numa situação menos favorecida, vamos dizer assim, de corpo. Mas a minha mente estava muito mais empoderada. Eu estava me sentindo muito mais segura enquanto mulher. E isso me fez eu relaxar no meu sexo e me fez ter um sexo mais de qualidade. Então, para mim, eu sei que para muitas mães aí é diferente, mas o meu relato que eu posso concluir aqui é que mudou por esse meu empoderamento, eu acho, sabe? Mesmo enquanto mulher me sente segura. Sabe, meio que completa, assim, agora já tenho meu filho, já... Quem vai perder é ele. E eu acho que essa minha segurança enquanto mulher, assim, me transformou muito. Me fez mudar mesmo, até formas de me relacionar, sabe? Eu senti que eu alterei, que eu mudei. Então, para mim, foi bem diferente, assim, significativa, assim, a mudança, as alterações que aconteceram aí. Que bom, né? Ju, para você também mudou muita coisa, assim, na sua vida sexual durante essa transição, né? De antes e depois de ser mãe. Você acredita que também os profissionais de saúde estão preparados para falar sobre o sexo após o parto, né? Principalmente com as mães que sofrem ruptura perennial ou episotemia. O que é um caso muito sério, né? E as orientações, elas são diferentes para cada situação de parto, seja cesáreo ou natural. Então, ainda mais que também o corpo, ele está se recuperando de um parto, né? Mesmo que seja natural ou cesáreo. E as relações sexuais também, né? Feitas antes desse tempo, ideal para cada mulher, que não vai ser igual para nenhuma, pode até aumentar ou diminuir. E pode também causar problemas para a saúde física da mulher, né? Como o risco de hemorragia, uma infecção uterina. Na sua visão, assim, né? Da sua experiência, você acha que os profissionais, eles estão preparados para esse momento e para dar para a gente uma orientação boa em relação à sexualidade? Ou a gente ainda está muito pudica? Olha, eu acho que tem muito profissional bom por aí, né? Acho que a área da ginecologia tem se alterado bastante ultimamente, né? A gente tem visto ginecologistas mais atualizados, quebrando um pouco esse tabu do corpo da mulher, principalmente do prazer. Mas a gente ainda encontra muito tabu, né? Ainda tem muito essa dificuldade de enxergar o corpo da mulher como um corpo que tem direito ao prazer, né? E eu passei um pouco por isso. Eu tive dois partos normais e eu tive laceração nos dois. E no pós-parto do primeiro, eu não fui bem orientada, né? Sobre essa laceração. Então, eu tive muita dor. Voltei para casa sem orientação, sem passar nada, sem tomar nenhum remédio. Então, aquilo, assim, me abalou demais. Eu pensei que seria impossível fazer sexo novamente, né? Eu não via possibilidade. Isso junto com todo o corpério imediato foi péssimo, né? Então, quando eu voltei para a minha médica, sete dias depois, é que ela me orientou e tudo mais, aquilo foi melhorando, mas a minha cicatrização, ela foi ruim. Então, ela ficou enrijecida, eu sentia dor. E só meses depois que ela me orientou, né? Uma pomada, uma massagem e tal, é que eu pude pensar, olha, é possível, né? Não está fechado aqui eternamente. Então, já... Foi virar sexuada, né? É, acabou-se, né? Ganhei o filho. Estragou o brinquedo, né? Não tem mais brincadeira. Não, no segundo pós-parto, eu também tive laceração, mas aí já muito melhor orientada. Não passei por esse problema. A volta foi muito mais rápido, né? Então, acho que essa orientação, falar abertamente, fez toda a diferença para mim. Não foi a laceração em si o problema, sabe? Acho que foi como lidar com ela, né? Então, é... Pelo menos na minha experiência, eu tive esse desencontro de informações e bons profissionais. Poderia ter te ajudado, né? A passar mais fácil, né? Por esse momento. Com certeza, com certeza. E provavelmente essa dificuldade ali do primeiro pós-parto e dessa falta de orientação é que dificultou e atrasou ainda mais o meu retorno à vida sexual. É, a gente fechando aqui esse nosso bloco do É inevitável, né? Mara, será que a gente está preparada também para esse novo papel, né? Do homem hoje em dia? A gente fala muito em equidade de gênero, mas você acha que essa equidade parental, ela pode também trazer outras reflexões sobre o sexo, tanto pela visão do homem quanto pela visão da mulher, né? E essa transição, será que acaba impactando eles também? Quer dizer, isso já é comprovado cientificamente, né? Que eles também liberam hormônios quando eles criam juntos os filhos. E acaba sendo que você tem dois exaustos dentro de casa sendo engolidos por uma rotina extraordinariamente intensa e cansativa. Será que a gente está preparado para esse homem, novo homem, hein? É, assim, quando nasce uma mãe também acaba nascendo um pai, né? Se o pai é presente, se a vida ali está toda organizada dentro da espera de um filho, nasce um pai também. E é extremamente normal que os pais de recém-nascido fiquem muito deslocados no início da maternidade. E não só no início, porque a cada fase que passa é uma novidade e é um desafio diferente para ser enfrentado. Então, e isso acontece porque o bebê recém-nascido basicamente mama e dorme, né? Ou seja, se ele está dormindo, e ele vai estar... Ou, se ele está dormindo, a mãe está correndo com a casa, né? E o pai, às vezes, saiu para ver alguma coisa que faltou, vai fazer compra. Às vezes, tem pai que não tinha essa rotina de fazer compra, né? E a mãe fica em casa lá com a criança. E se ele está acordado, ele está mamando no colo da mãe. E se não está mamando, está trocando fralda. Se não está trocando fralda, está tomando banho. Então, assim, sem contar que tudo isso muitas vezes deixa a mulher cansada. Muitas vezes não, sempre, né? E frequentemente de mau humor. Porque, gente, eu vou falar por mim, ficar sem dormir me deixa transtornada. Eu até falo para o meu esposo. Chegou naquele momento que eu já estou ficando doida. Daí ele fala, então vai dormir, vai dormir. Então, assim, o nascimento de um filho, ele pode vir acompanhado de muita alegria, mas muita exaustão na mesma proporção. E a mulher, ela está sensível com os hormônios. E o homem também. Porque se ela não está dormindo, ele também não está. Difícil, gente, falar assim, ah, meu marido dorme. Ele não dormia como antes. Então, só essa troca de rotina. Por mais que você, ah, meu marido dorme, eu fico com a criança a noite toda. Mas ele também não está dormindo como ele dormia antes, quando eram só vocês dois, né? Então, cuidar de um bebê é muita responsabilidade. E aí o sexo vai ficando de lado mesmo. Porque os hormônios do pai também estão afetados com esse cansaço, com esse sono. E, querendo ou não, é a natureza falando assim, galera, pai, mãe, fiquem, fiquem de boa aí, vai dormindo só de conchinha pra vocês não arrumar outro. Porque, porque é, é a natureza, gente. Vocês acham que, porque se a gente tivesse toda essa vontade e tudo, como é que você ia emendar um filho no outro? Então, assim, como é que você ia dar assistência pra criar um ser que não come sozinho, que não se alimenta, que não faz nada sozinho? Então, se a gente emendasse um filho no outro, ia morrer uma penca pelo meio do caminho, né? Então, esses hormônios falando assim, ó, sossega o facho, não vai ficar transando, é pra você não arrumar outro na sequência, né? Porque a gente sabe que depois de um tempo as coisas vão se normalizando, mas não é de imediato. Então, o sexo é assim que o bebê nasce, é difícil. É interessante também uma coisa rapidinha aqui, Dani, é que a gente mesmo, né? A própria situação dos hormônios que a gente produz faz com que a gente se volte pra criança, né? A gente não tem cabeça, e é fisiologicamente, né? Não é nem só mental ou vontade, né? É fisiológico, o nosso corpo tá preparado ali pra ter meu bebê, não tá mais pra outras demandas, né? Então, é biológico, né? Dessas pesquisas, assim, que eu já li, a que mais me impressionou foi que a gente perde, a mulher perde massa cinzenta pra, tipo, menos, querida, vai cuidar do seu filho, não precisa ficar se preocupando em estudar, em fazer doutorado, sei lá, né? Qualquer coisa que você tem que usar muito o cérebro, né? É muito louco. Pra mim, essa é... E, assim, demora pra voltar, né? A gente se sente um pouco burra mesmo depois que tem. A gente fala, meu Deus, eu não era assim, né? E a gente se cobra também muito, e isso acaba também influenciando em toda a nossa esfera da nossa vida, né? Eu não sei vocês, mas aqui já tá indo pra quatro anos de maternidade, e eu ainda não consegui voltar nem 40%. Vanessa, você que é o filho mais velho aqui entre a gente, né? E aí, tem sexo bom aí no fim do túmulo? Você acha que é possível a gente perder o costume de sexo até após ter filhos? Olha, é pra animar, é pra animar, é pra animar, galera. Então, eu já tô com seis, né? O que que eu posso dizer sobre isso? É que, é como eu já falei da outra pergunta, eu acho que a quantidade de fato diminui muito. Não tem, aqui pelo menos não tem clima, não tem tempo, não tem... É aquele negócio, às vezes quando a gente tem um tempo, a gente quer dormir. A gente tem um tempo, a gente tem que conversar pra saber o que a gente vai fazer no dia seguinte, As demandas do dia seguinte. E ainda assim, tem as vezes, não, a gente só quer ver um filminho junto, sabe? Tipo, só ler um filminho junto. Então, com certeza, o sexo aí não tá mais, não tá em livre demanda, mas é como antes tava, antes tava da criança chegar. Então, eu acho que dá uma diminuída, né? Mas pra mim, enquanto mulher, como eu falei, a qualidade melhorou. Então, com mais que eu faça, menos, mas a gente se sacia mais um do outro, eu acho, nesse momento, eu acho que tem mais conexão, né? E ainda assim, tem todas as questões, porque a criança tá dormindo no quarto do lado, né? A gente fica naquela tensão, então, assim, cara, não é mais como antigamente, né? Que a gente ia fazer vida louca e deu, entendeu? Agora, realmente, tem sempre, né? Questõezinhas aí, mas tu acha que tem meio adaptabilidade, com diálogo, a gente vai conversando, as coisas melhorando. Mas, assim, seis anos e a quantidade realmente diminuiu bastante, mas a gente vai se, assim, também, né? Logo depois, era zero. Então, quando começa a voltar, eu sinto também que até a gente mesmo diminuiu, sabe? Essa impetuosidade, assim, toda hora, porque realmente não tem mais tanto espaço. Então, mas não é uma coisa, assim, quem quer e o outro não, sabe? Que os dois queriam estar fazendo e não podem, porque o filho tá dormindo. Eu sinto que deu uma diminuída pra gente mesmo, sabe? Assim, não é uma coisa, assim, que a gente tá impossibilitado de fazer. Eu sinto mais que, realmente, a gente não é bastante tão prioridade, assim, na nossa relação. Tem outras coisas que a gente também prioriza e a gente se sente bem também fazendo outras coisas que não só o sexo, né? Faz parte, óbvio, é bom. Agora, a gente começou a descobrir de outras formas também. esse bloco existe vida sexual normal depois da maternidade, tem o que falar, né? Mária, a gente tem, né? Óbvio, a pressão estética, né? Principalmente em cima do corpo da mulher e influencia a nossa vida sexual, né? Não tem jeito, a gente só olha no espelho e acaba nem se reconhecendo, né? Muitas vezes. E também tem os padrões que a gente vê na TV, nas mídias sociais, que vamos combinar que deixa qualquer mãe pra baixo, né? Será que a gente tá, assim, num país? Será não, né? Nós estamos num país com o maior índice de plástica no mundo, né? A gente tá ganhando até nos Estados Unidos na última pesquisa. E será que a gente tá deixando que os homens também perdem muito nesse caminho e não respeitam esse momento da mulher, né? Esse momento do seu corpo, esse momento de gerar uma vida e até ter uma pressão pra colocar silicone, pra arrumar os peitos, né? Essas coisas, assim, que a gente vê muito nos grupos que várias mães reclamam e que os maridos também reclamam, né? E é principal queixo das mães após a barriga, né, gente? A primeira queixa é a teta que cai e a segunda é a barriga. Pra quem faz cesárea ainda tem a questão da cirurgia que fica, que às vezes dá aderência, né? Então é bar atrás de bar, né? E só pra gente ter uma ideia, assim, nos números, a pesquisa mais recente sobre esse assunto foi em 2018, pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, e ela apontou que foi registrada 1 milhão, 498 mil cirurgias plásticas estéticas no Brasil e 979 mil procedimentos estéticos não cirúrgicos. Então a gente é campeã, é a prótese de silicone, né? E eu tenho certeza que as mães estão aí no meio. Como que você vê essa influência tanto da mídia quanto cultural? Eu acho que antes da mídia existe a cultura mesmo, porque a brasileira é a, assim, todo mundo sabe que a brasileira tem um corpão violão e tudo mais, só que a gente se esquece que aqui a gente tem uma miscigenação de todos os países. Então se você for em qualquer localidade, você vai ver que tem, todas as nações são feitas, estão aqui no Brasil, né? Agora, o que eu percebo assim, depois que passa esse período de exaustão, que a mulher, né, assim, já tá desmamando e tudo mais, eu percebo que existe até um borburinho, principalmente quando existem, existe um grupo onde as mães são as mães dos, de bebê tudo na mesma idade. Aí começa gradativamente a falar sobre cirurgia estética. Algumas já falam assim, não, eu preciso emagrecer, entro numa dieta e consegue. Eu fui uma delas. Eu fiquei com um abdômen, assim, muito protuberante, é... E aí eu, é, e aí eu acabei indo atrás de nutricionista pra ir direto numa alimentação mais saudável. Agora, tem mãe que se incomoda com o seio caído, porque cai mesmo, gente, não tem jeito. Mas, por exemplo, eu não gosto de nada de cirurgia, eu busquei um parto natural pensando nisso, de não ter cirurgia, só que, infelizmente, as coisas se complicaram e eu tive que ir pra cesárea, porque senão meu filho não estaria aqui hoje, talvez nem eu. Mas, mas eu não me incomodo com o peito caído, ele ficou caído mesmo, assim, assim, não é caído, assim, lá no joelho. Mas, assim, se você... Velhinha de 80 anos, né? Não, é... Mas, falando de velhinha de 80 anos, gente, a minha avó, o peito dela era maravilhoso. Então, retiro meu velhinha de 80 anos, que a minha velhinha era... Olha, ela morreu com o peito lá, lindo. Então, isso daí tem a ver, Dani, foi até bom você falar nisso, com genética, é da genética da pessoa. Por exemplo, eu como pra caramba e eu não tenho celulite visível onde eu mostro minha bunda pra vocês, eu não tenho. E, assim, é verdade. Então, quando eu falo assim, nossa, toda mulher que tem celulite, mentira, não é verdade. Toda mulher que amamenta o peito vai cair, mentira, não é verdade. Toda mulher que amamenta o cabelo vai cair, mentira, não é verdade. Uma galera cai, mas tem gente que não cai. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, de amedrontar as mães que não engravidaram ainda, mas tem o desejo de falar assim, meu Deus, vou virar um bagaço. Não é verdade. E o bagaço tem sexo, né? E tem ainda também um bagaço tem sexo e o marido me olhando e não me querendo, né? Exato. É o grande medo. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar o autoconhecimento. Eu não tenho intenção de fazer cirurgia plástica, porque eu tô satisfeita comigo, mas esses dias passou no Fantástico uma matéria de cirurgia estética de implante, só que tava mostrando um movimento contrário, que era o explante mamário, por conta de risco de saúde mesmo, né? Que algumas meninas sentem, tudo mais. Aí, meu esposo falou assim, ah, mas eu acho legal colocar um peito, não sei o que, né? Eu falei assim, gente, mas eu tô super satisfeita. E minha mãe tava na sala. Daí ela falou assim, é verdade, seu peito tá lindo. Eu falei, não é, mãe, tá lindo aqui, tá, e verdade, gente, não tá caído. Eu sei, se você faz um antes e depois, você percebe que tá caído, mas tá lindo, tá maravilhoso. E outra, eu não fico andando com ele pelada na rua, eu uso tia, né? Então, assim, e quem tem que se incomodar sou eu, se eu achar que tá ruim, eu vou lá trocar. Mas é assim, eu percebi nitidamente que ele tocou naquele assunto pra ver se eu, se deixava a bola pingando pra eu falar alguma coisa, né? Você falou, sim, eu vou fazer, vamos marcar. é, separa aí o dinheiro. Você paga? Não, mas mesmo que ele pagasse, o van, é, mas mesmo que ele pagasse, eu ia investir em outra coisa, numa viagem, sabe? Pois é. Porque pra mim não é importante, não é. E eu tenho medo também, e eu acho que tudo que tá arrumado, deixa do jeito que tá, sabe? Agora assim, ah, não, vai precisar tirar o peito porque tá com câncer. Ok, é outra coisa, é uma cirurgia pra viver. Agora eu acho que todas essas cirurgias aí, ah, eu tenho medo. Então assim, mulheres, se autoconheçam, vejam se vocês estão fazendo isso pra ficar bonitas pra vocês, ou é pra satisfazer desejo de alguém em posição, cri-cri, porque tem muito cri-cri na nossa família também, que fica assim, ah, você tá gorda, mas você tá vestindo, você tá, você tá bem, então deixa pra lá. Agora, ah, mas aí você tá fora de peso e tá atrapalhando a sua saúde. Aí é outra coisa. Então assim, se autoconheçam, respondam as suas perguntas, eu acho que é a gente que tem que saber. E quem faz cirurgia, tá tudo bem também, desde que a pessoa esteja feliz com aquilo, porque foi ela que decidiu, e não alguém que falou, falou assim, eu pago pra você. Nossa, que péssima, né? Essa pressão não é legal. Eu quero fazer, eu quero fazer. Assim que eu parar de amamentar, eu quero fazer. Então, porque você vai se sentir bem, não é? É, mas é por mim, né? Não é por uma pressão de alguém, ou pressão de alguma coisa, mas eu quero o meu peito de volta. É a minha matéria, da Luana Piovani, e ela disse assim, chegou no plástico, e disse assim, levou uma foto dela, da Playboy, e falou assim, eu quero meus peitos de volta. Então, eu tô bem, a Laluana Piovani, e lá chegando o médio, eu só quero meus peitinhos de volta, só isso. Isso mesmo. Do jeito que era antes. E a interessante que a Mara trouxe, porque... Não, só reforçar isso, que é muito importante a gente se sentir bem também, né? Esse é procedimento estético, ótimo, né? A gente tá com as tecnologias aí pra isso, né? O que a gente quer frisar aqui, pra não ficar parecendo que a gente tá falando contra, alguma coisa assim, é que a gente quer que as mulheres, se sintam por si, né? É isso. É isso que eu ia falar. Não por alguém, né? Principalmente pelo marido. E como... Você manda eles também lá fazer coisa, que também os maridos não tão, né? Tão gostosão também, não. E o marido vem também, pela... Querendo ou não, uma questão machista, né? O padrão da mulher vem de um lugar também. E eu queria compartilhar, puxando um pouquinho pro meu lado, a educação das crianças, de como também é importante a gente dar essa visão pras crianças, né? É importante a gente dar essa visão pras crianças. Agora mesmo eu tava me maquiando pra vir pra cá, e eu tava fazendo cílios aqui, ele falou, mamãe, você gosta de cílios grandes, o Enzo, né? E aí eu falei assim, gosto. Eu não te acho bonita não, de cílios grandes, mas tudo bem, né? Tá bom. É você, como ele falou, é o seu próprio, não, não foi o seu próprio corpo, o corpo é seu. Tudo bem, o corpo é seu. E aquilo, eu olhei pra ele, eu falei, cara, eu vou falar justamente, olha o tema que a gente vai trazer hoje, e ele me fala sobre cílios, que tá tudo bem, eu vou fazer o teu corpo também, mas que ele não acha bonito. E como é importante a gente trabalhar isso, principalmente nos meninos, né? De que é isso, é corpo da mulher, e a gente, se a gente quer colocar silicone, que a gente vai ficar bonita, coloca, mas se não quiser colocar, não é pelo outro que a gente tem que colocar. exato. Eu acho que a principal função do homem é não pressionar, né? Falar, ah, você vai ficar tão bonita se você colocar um silicone, nossa, se você fizesse uma lipa, ah, se você fizesse não sei o que, né? Acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de falar, é pros homens não interferirem nisso, deixa que a mulher decida. Se ela quiser colocar, ela coloca, se ela não quiser, ela não coloca. Ju, pra gente finalizar esse bloco do existe vida normal depois da maternidade, né? Vida sexual normal depois da maternidade, acho que a gente pode, assim, dizer com certeza absoluta que não volta, não existe vida normal igual a de antes, mas que a gente ressignifica, né? Muita coisa após a gente ter filhos, isso com certeza. E até mesmo o jeito de fazer sexo, o prazer muda, o jeito do prazer muda, o jeito de sentir tesão muda, a gente precisa estar mais atenta pra se adaptar melhor, né? Nessas possíveis formas de ter prazer depois da maternidade? Olha, pra mim foi assim, eu acho que é muito importante que a gente se conheça, né? Como vocês estão falando, conhecer o nosso corpo e tudo mais e querendo ou não, uma gestação, um parto, é uma chance pra gente fazer isso, pra gente se reconectar com o corpo, né? E traz essa possibilidade da gente entender o prazer também de outras maneiras, né? Então, eu acho que muito mais depois da minha segunda gestação, eu passei por esse processo, né? O meu marido me acompanhou em dois partos, todo o processo, né? A gente pariu lá um parto humanizado, natural e tudo mais. Então, acho que saiu mais uma camada, assim, sabe? De intimidade. Então, acho que hoje a gente consegue perceber o sexo como um conjunto muito maior de coisas do que, né? Pensar só num protocolo, assim, né? Sexo, penetração, papai e mamãe. Então, acho que hoje a gente consegue perceber com o pouco tempo que pai e mãe tem pra fazer uma performance sexual, a ideia de que todo toque é um toque também de carinho, de prazer, né? Então, a gente fala muito de pele a pele de mãe com bebê, mas é muito importante a pele a pele também desse casal, sabe? Pra manter essa conexão de corpo, pra lembrar que ali existe um homem e uma mulher que estão unidos também por esses laços, né? E não só pela família, não só pela maternidade, paternidade. Então, acho que isso é uma... é um momento importante, né? Então, tá cansado pra fazer uma performance completa, mas quem sabe rola um carinho, um beijo, um abraço, né? Dormir de conchinha, a pele, eu acho que tudo isso faz com que esse clima sexual se mantenha e a gente acaba aos poucos entrando nesse ritmo, né? Então, acho que é uma forma de ressignificar o sexo e trazer, encaixar pequenas doses de prazer, de contato físico aí nessa rotina tão maluca de pai e mãe. Às vezes, essa semana até eu cobrei meu marido que antes ele me dava os beijinhos no pescoço quando eu cozinhava, né? Eu falei pra ele, nossa, faz uns dias que ele me dá uns beijinhos no pescoço quando eu cozinho, né? E é tão bom e é uma coisa assim, então, você passou, deu um beijinho no pescoço. Até agora eu não ganhei de novo, mas eu tô aqui lutando, aqui reivindicando meus direitos. Hoje eu fui na cozinha, já fiquei lá esperando, eu ia falar alguma coisa, não, deixa que é, deixa eu vir dele, né? Mas acho que é importante a gente também tentar lembrar essas coisinhas, né? Cadê meu beijinho no pescoço? Não, mas acho que é importante a gente manter essas coisinhas, né? Que a gente tem muito antes de ter filhos, aí depois parece que a rotina vai engolindo a gente, engolindo, engolindo, e aí você esquecer, na hora que você viu, passou quatro anos e faz quatro anos que você não tem um sexo oral, por exemplo, né? Muito, a rotina, ela é muito engolidora, né? Não sei se vocês também acham, e querendo ou não, esse toque, ele produz ocitocina, esse toque, ele produz várias químicas aí no nosso cérebro que nos deixa propício, né? Para uma intimidade maior, né? Então, às vezes, a gente esquece esses pequenos toques durante o dia e aí a libido vai diminuindo mesmo para pai e para mãe, né? Então, é importante manter essa, não deixar a bola cair, né? Mesmo que seja baixinha, mas deixar a bola alta. Que canta, né? É, no mínimo. Até pegar na mão, né? Também acho que é bem importante essas coisinhas pequenininhas. A gente ainda vive, né? Uma sociedade que ela é muito budica, né? Uma sociedade que ela é muito julgadora. A gente, como mãe, a gente é muito mais julgada ainda em todos os aspectos, na sexualidade idem. O orgasmo da mulher também é um assunto super recente, né? Clitóris, então, nem se fala, né, gente? Ponto G, então, Nossa Senhora. Então, a gente tem esses estudos já que apontam que o orgasmo, ele promove muitas respostas imunológicas, aumenta a imunidade agora, né, de quem tem orgasmo. Então, em tempo de convite, só pra ficar a dica, só trouxe a informação só pra deixar de dica pra vocês. Sem contar que também traz relaxamento, né? Traz alívio de tensões, tem sensação de bem-estar. A endorfina, que é responsável pelo prazer, ela também te traz felicidade, né? A ostocina, que é o hormônio que estabelece também a confiança, o vínculo. E tudo isso, eu acho que pode ser muito aliado também pra deixar a rotina da gente mais leve, né? E o tesão da mãe, ela acaba também se modificando. Então, essas coisinhas, igual a Judício, né? A gente vai ressignificando e trazendo outras coisas. Os hormônios, eles vão se correrem entre a gente com um beijinho no pescoço, com uma mão, com um olhar, com um eu te amo do nada, né? Então, essas coisinhas ajudam a rotina também, elas ficam um pouco mais leve. E o tesão da mãe, ela acaba... Louça lavada. É! Aqui eu comprei uma máquina de lavar, que aí ela faz o trem, aí o marido não precisa se preocupar mais, coitada. E também o olhar da gente, eu acho que ele muda muito, né? Tem muitas brincadeiras no Instagram, dizendo aqui, uma louça lavada faz a mulher ter tesão. Uma criança bem limpa, né? Pelo pai, né? E eu queria perguntar pra Vanessa mesmo, né, Vanessa? Você acha que aumenta o tesão quando o pai também ele assume algumas responsabilidades, né, com os filhos? E também ao mesmo tempo, a gente perde um pouco o tesão quando os pais fazem algo que a gente não aprova? Aqui, sim, eu perco total tesão quando ele faz alguma coisa que eu não tô de acordo. Olha, eu acredito que sim, porque acaba que tá... Eu acho que o sexo tá envolvendo muito a admiração, né? Na relação, no casal, na consonância do casal, né? Então, se é um casal que é indivergência em algum ponto, é difícil, né? A gente tá... Eu, pelo menos, fico furiosa, fico com raiva. E aí, o cara que me toque, aí dele, né, que se aproxime. Agora, primeiro, o TADR, agora primeiro resolver isso aqui, depois a gente pensa no resto. Então, eu acho que quando tem, né, essa divergência ou na educação do filho, ou questões financeiras, enfim, quando tem divergência, eu acho que é facilmente, sim, o sexo é avalado, né? Porque eu acho que tem essa... A gente espera, né? Tem expectativa de que faça aquilo, a gente espera e não tem. Aquilo gera recepção, diminui essa admiração, provavelmente também a gente não... Gera um afastamento. Então, eu acho que dá uma quebradinha, assim, no sexo, né? Dá uma diminuída e um desencanto, vamos dizer assim. E eu acho que vira muito... E, às vezes, eu sim, por exemplo, aqui em casa, quando a gente tá nesse nível de desentendimento, assim, e quando rola o sexo, parece que rola... Tipo, não sabe quando vamos lá, bateu o ponto, né? Vamos lá pra fazer, parece que tá fazendo. Não porque realmente a gente tá em paz, a gente tá tranquilo com a situação. Tem muita gente que às vezes resolve essas situações na cama, né? Depois que sai, melhora, começa a conversar, porque, enfim, pra mim, realmente não funciona, porque eu nem consigo ficar direito na cama se eu tô peda a vida com alguma situação. Então, eu prefiro resolver antes, né? Mas eu acho que isso também é individual. Mas eu acho que dá uma balançada, sim. Pelo menos pra mulher. Eu acho que a mulher é muito mais sensível a isso, assim, sabe? De ter as coisas mais redondas pra poder se entregar na cama e ter prazer. Assim, não grite com o meu filho. Aqui é muito, nossa, se ele grita ou faz alguma coisa assim de perder a paciência, nossa, nos três dias eu sei nem... Nem que é prisão. Ju, a gente tem alguns caminhos, né? Que a gente pode, assim, decidir, consciente, seguir, né? Trilhar no casamento. É depois que a gente tem filhos. E a gente, como mãe de dois aqui, nós somos as únicas aqui no grupo que somos mães de duas pessoinhas, a gente percebe o quanto que é diferente, né? O sexo depois do primeiro filho e o sexo depois do segundo filho. Parece que fica mais fácil essa impressão. Olha, pra mim, completamente diferente, assim, né? Uma experiência e outra foi radicalmente diferente. Eu acho que tem muita coisa aí nesse processo, mas principalmente eu acho que a ansiedade. A gente fica muito mais inseguro depois do primeiro filho, né? Então, aquela coisa de, meu Deus, será que ele tá respirando? Será que tá tudo bem? A gente fica atento o tempo todo. É muito difícil com que a gente relaxe, né? Pra chegar no prazer, pra conseguir uma relação tranquila. e já no segundo filho, pode parecer esquisito, já que agora tem a demanda de duas crianças, mas eu acho que essa ansiedade, ela diminui, assim, né? Tudo fica muito mais tranquilo. Então, quando a gente tem parceria entre pai e mãe, né? No cuidado com essas duas crianças, eu acho que tudo flui mais rápido. Eu acho que a gente sai desse momento puerpério, desse momento tensão, ansiedade, muito mais rápido. Então, pra mim, aconteceu isso, sabe? A gente conseguiu embarcar numa rotina de uma forma muito mais suave. Estando pai e mãe menos ansiosos, menos inseguros, né? É um prato cheio pra gente conseguir encontrar a intimidade de um jeito muito mais leve, muito mais tranquilo. Falta muito tempo, mas a gente consegue ir encaixando aí uma rotina mais fácil, a gente não tá tão exausto assim, muito mais por uma questão psicológica mesmo, né? Então, acho que, pelo menos pra mim, com dois, tá sendo muito mais fácil do que era quando tinha um só. Eu acho também. E também acho que a gente perde um pouco aquela sensação assim, ai, meu Deus, ela vai morrer. Tipo, ai, ela não pode chorar. Ai, não sei o que, né? Tudo essa, ai, ai, ai. E o segundo, você já fica, não, gente, não morre, não morre, vai viver, vai ficar bonito, vai crescer, né? Chora um pouquinho, não tem problema. A gente é mais resistente, né? Nossa, é, me falar cinco terceiro, então, nossa senhora, né? Mas eu parei aqui, mas cinco terceiro, então você nem enxerga o negócio passando. Quando o segundo chão, a gente vai atender com calma, né? O primeiro chão, a gente vai correndo. Não, e tudo, né? É tristíssimo, na realidade. Tem essa parte boa, mas tem essa parte ruim, porque, por exemplo, a Lorena tem ensaios, gente, maravilhosos. O Álvaro não tem um ensaio contadinho. A Lorena tem jogo de prato, garfo, o Álvaro, coitado, não tem nada. É triste, é triste ao mesmo tempo essa negligência do segundo. Mas, nesse tema de hoje, a gente vai fazer um programa só para falar sobre filhos, mais filhos, né? Eu sou a segunda filha, né? Então, eu sempre reclamei que meu pai com a minha mão tinha muito menos álbum de fotografia e tudo mais. E agora, eu estou fazendo a mesma coisa com a minha segunda filha. Mas é inevitável, né? É muita coisa para a gente lidar. Nossa Senhora! Mas, com certeza, na relação sexual, ajuda para caramba. Não tem nem comparação. Esse baque, né? De você se tornar mãe é muito intenso. Por menos para mim também, né? Foi muito intenso. Até se acostumar a sentar a vida. Marinha, para a gente fechar esse bloco, a gente poderia falar um pouquinho sobre essa desidentificação, né? De que a mãe é imaculada, que ela não sente tesão, que a mãe, né? Não, não imagina. Tem várias... Estou assistindo muita comédia nessa quarentena. Tem muitos comediantes que falam nisso, né? Porque o Afonso Padilho fala muito assim, gente, mãe transa mesmo e tal. E as pessoas ficam chocadas, né? Então, eu vou tentar a gente desmistificar um pouquinho. Mãe sente tesão? Sim. Sim, sim. Sente. Lógico que sente. Mas o sexo em relação à mulher é uma coisa assim em que todo mundo desde sempre fica chocado, né? Por exemplo, quando a Sandy disse que fazia, né? Lá na Porta dos Fundos, todo mundo ficou chocado também, entendeu? Nossa, Sandy, como assim, gente? Ela é uma mulher, né? E ela faz o que ela quiser. E as mulheres fazem o que querem e o que não querem também, às vezes, né? Por conta dessa questão da cultura. mas eu acho que assim, quando a gente se torna mãe, tem aquela coisa assim, nossa, fica imaculada, ela tá naquela posição de tipo, sabe? Imaculada mesmo, alimentando o filho e tudo mais. Só que eu acho que é aquilo do autoconhecimento também. Se o esposo conhece bem a esposa, né? Se o parceiro, né? Conhece bem ela também, as coisas, elas têm que ir fluindo, né? Ou deveria fluir. Mas assim, não sei, eu acho que isso é uma coisa muito de antigamente também, né? Das nossas mães, das avós, né? Eu acho que a nossa sociedade já tá um pouco mais sem vergonha, assim, no sentido de não ficar colocando esse véu na mulher. Não sei. Não vejo assim, não. Eu sigo uma menina no Instagram, o nome dela é Marianne Chami e ela é muçulmana. E aí, às vezes, ela abre umas caixinhas de perguntas, né? E esses dias veio uma pergunta assim que ela respondeu só com uma foto. Eu vou explicar aqui pra vocês. Perguntaram assim, vocês transam, né? Tipo, ela, o marido, por ser muçulmana. Tipo, não sei que a pessoa vai... Meu, parou a vida pra fazer... Escrevei isso pra pessoa. Aí, ela pegou e pôs uma foto dela, segurando o neném e o marido do lado. Tipo, foto de família. E escreveu assim, a resposta está aqui. Tipo, ela tem um filho, né? Então, assim... Meu, é umas coisas, assim... Mas isso tudo é tabu que tá na cabeça das pessoas, né? É tabu total. E que a internet vem também nessas caixinhas de perguntas, né? Porque daí, né? A gente, na internet, a gente cria mais coragem pra perguntar, perguntar de frente. Acaba que rola mais dessas... Dessa liberdade, talvez, até de quebra de tabu, né? De perguntar, é. De perguntar. É. Mas eu senti, assim, pessoalmente, eu senti um pouco dificuldade pra voltar a me sentir mulher, sabe? Voltar, assim, me olhar no espelho, achar, nossa, como eu tô gostosa, sabe? Assim, eu demorei um pouco, assim, eu me senti um pouco imaculada também. Não só, né? Essa visão... Não sei porquê, mas... É o hormônio, Dani. Então, pode ser... O hormônio é uma desgraça. Eu me senti uma vaca lenteira, gente. Era só dava leite. Então, ainda tem essa questão, né? Você vai transar a primeira... Não, e o choque, né? Que a primeira vez que você vai transar depois que tem filho, tem leite na cama inteira, tem mais leite na cama do que qualquer coisa, né? Você já fica assim, meu Deus, o que que aconteceu aqui? A primeira vez que eu trouxe, eu fiquei, gente, que saguaceira aqui. Eu nem tinha me ligado que era meu leite que tava todo na cama, né? Então, a gente vai ressignificando porque vai ter leite, gente. Não tem jeito, né? Eu sempre digo que a gente empresta o nosso corpo, né? Desde a gravidez. Só que uma hora eu quero ele de volta, né? Uma hora eu preciso que ele deixe de ter um corpo que pariu, nutriu, gerou pra ser o meu corpo, né? Eu acho que, quem sabe, cada mulher vai ter a devolução do seu corpo num momento, né? Mas eu acho que é importante porque logo no início não tem jeito. A gente tá amamentando com muito leite, né? Quando a gente ainda tá sentindo o efeito do parto, tudo isso é muito difícil, né? Quando é que o meu corpo vai ser meu de novo? Quando eu tive a minha filha eu fui no meu homeopata em Floripa até o doutor Jairo maravilhoso e eu falei pra ele ela já tinha uns seis não, oito, nove, sei lá quase um ano, acho e aí eu falei pra ele doutor do céu que tem algum glóbulo aí pra eu tomar pra libido porque não tem libido não tem libido já ia fazer um ano eu falei, gente eu vou virar uma sexuada não tem libido e aí ele disse assim você não tem glóbulo pra isso o que você precisa é ler contos eróticos daí eu fiquei assim, contos eróticos ele falou porque quanto mais você vai falando com o seu cérebro ali que é, né? trazendo esse erotismo de volta mais você vai desassociando e mais você vai conseguindo reencontrar a sua libido e aí você vai voltar à sua vida normal com certeza claro, hoje já voltou normal mas no começo eu fiquei assim eu fiquei chocada com ele me dizer não tem nada de remédio não não vai tomar nada você tem que ler conto erótico vou deixar aqui essa dica no meu pato dessa não sei já vou mostrar aqui na internet sabe que uma coisa que é novidade na minha vida mas assim não sei como encaixar isso aqui na verdade eu tive diagnóstico em julho desse ano de menopausa precoce caraca Mara sim e como que eu senti muito calor e é um calor que acontece aqui nessa parte aqui de cima sabe tipo vamos dizer assim da cintura cintura alta pra cima e ela do mesmo jeito que vai chega vai embora sabe e eu falei assim eu sou inteligente né gente eu não fico falando pra não parecer metida mas eu me considero muito muito antenada muito inteligente tudo mais eu falei cara eu tô com menopausa não é possível esses calores né e aí dito e feito fui lá fui ver as contagens de de os óvulos né que você vê a contagem esse exame eu já tinha feito antes de engravidar porque tava demorando pra engravidar e aí a minha médica falou assim vamos fazer uma contagem né pra ver quanto que você tem ainda aí dentro dos seus são os folículos tá o termo técnico daí ela falou assim ó você já tá capendando então por isso que talvez né porque a mulher ela nasce com esses folículos e isso atrapalha muito essa questão porque assim ó é da natureza da mulher você tem o pico o auge por isso que é muito bom a gente ficar grávida nova porque é tudo de bom o corpo volta rápido a possibilidade de você não perder bebê é zero porque o seu corpo tá maravilhoso tá novo né tá tudo o motor tá novo e aí a velhice ela vem te falando assim ó querida vou fechar a fábrica aqui porque o seu corpo sua cabeça não tá mais em condições de criar um filho correr, brincar ficar a noite sem acordar sem dormir né então assim é da natureza né mas assim psicologicamente falando isso não impactou na minha vida aí fui lá fiz os exames tudo refiz exame também pra saber e aí resumo da ópera eu entrei com é é um ai como que é o nome Dani me ajudei é um negócio que é tipo que você é assim é uma floresta né dentro de um potinho com um monte de erva tudo natural é ai esqueci o nome enfim e aí eu tomei coisas naturais e aí reaqueceu o meu organismo resultado voltei a menstruar as coisas voltaram a funcionar então porque assim quando você entra na menopausa você fica você fica sem lubrificação porque assim é o seu corpo falando assim querida chega chegou chegou né e aí a brincadeira acabou a brincadeira acabou mas aí voltou tudo então assim menstruação tudo voltou mas é um ponto que as mulheres não falam também porque assim tudo tudo nos prejudica é porpério que evita a libido vai pra baixo essa questão da menopausa gente é tipo assim é um fechar de fábrica mesmo entendeu então assim só que tudo tá aqui ó dentro da nossa cabeça se eu me enterrasse é se eu me enterrasse falando assim nossa agora eu fiquei velhinha e agora eu vou fazer só crochê o corpo dá aquele sinal e você começa a cair né cair tudo e outra coisa essa questão dos seios quando você quando é que você fala assim estou na menopausa porque eu estou na menarca que é tipo um pouco antes da menopausa que é tipo assim tá mostrando que o carro já tá capengando quando é que tipo assim entra na aposentadoria mesmo feminina que é a menopausa depois que eu ficar 12 meses sem menstruar isso não aconteceu ainda o máximo que eu já fiquei foram 3 meses então neste período quando encerrar mesmo fala assim puxa estou na menopausa de verdade um ano sem menstruar o o seio ai gente não vai chorar tá mas o seio ele 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 perde toda a massa muscular porque a gente tem músculo no seio e ele é substituído por por gordura tecido adiposo exato e aí o que acontece aí Fih aí ó pra baixo mesmo porque não tem ladeira abaixo vai ficar aí por isso que fala assim ah tá mochiba por quê? porque gordura é um tecido mole pra caramba entendeu? então assim ó a gente tem que cuidar muito da nossa cabeça porque senão a gente se enterra viva e vira sexuada muitas vezes né porque muitos casais eles perdem até o costume de fazer sexo e aí pronto né é quando você vê passou 10 anos e você tá lá assim transando uma vez por cada sei lá 4 anos que é um sexo bom eu dizia que do meu peito que antes eram eram dois pontos de dois pontos né era uma bolinha agora foi uma vírgula agora foi uma vírgula assim ó total dá pra engatar lápis aqui ó engatar lápis engatar caneta segura direitinho eu engato de 24 aqui meu amor 24 lápis de 24 cores engata ai ai mas eu acho que também tem uma questão de que como parece que falar de sexo não é um assunto feminino né ah não mulher não fala de sexo né esse tabu da sociedade a gente não tem esse hábito né e os homens muitas vezes tem né ou pelo menos falar de putaria né esses whatsapp que eles ficam então acho que eles ficam o tempo todo com esse tema querendo ou não fluindo em algum nível da cabeça deles e a gente não porque a gente não pode falar a gente tem que ser por dica né então acho que isso atrapalha também porque se a gente tivesse o hábito de falar sobre o nosso corpo falar sobre o prazer feminino né como o teu homeopata aí falou ler o conto erótico pensar sobre sexo se possibilitar pensar sobre isso né buscar o prazer sexual eu acho que a gente teria uma libido mais constante né quem sabe se a gente possibilitasse esse assunto entre as mulheres né eu acho que mais uma vez aí a sociedade o patriarcado que nos ajuda a essa dificuldade aí o próprio patriarcado que faz um tabu não nos deixa falar sobre sexo acaba consequentemente diminuindo a nossa libido é o mesmo patriarcado que diz que o homem tem que falar sobre sexo tem que pensar em sexo tem que querer sexo só que esse homem vai querer sexo com essa mulher que não quer sexo né então essa essa falta de sintonia aí no assunto é que muitas vezes gera essa coisa de que a mulher vai lá fazer o sexo pelo protocolo e isso é um conflito bem comum no pós-parto né porque o homem não passou por tudo que a mulher passou ele quer o sexo ele quer a sua mulher de volta e a mulher tá ali se recuperando de uma cesárea de um parto né o corpo mudando tá amamentando tá em outro processo né mental fisiológico e o homem tá ali querendo voltar ao normal o quanto antes acho que são as coisas que a gente precisa fazer mais como está falando aqui né falar sobre sexo quebrar esses tabus e bora fazer grupo bora fazer grupo Ju vamos fazer grupo de WhatsApp aí ó pra mulherada falar de sexo não precisa falar de putaria né mas é falar sobre ter prazer e também Ju acho que rola muito também aquele papo de que ah se você não voltar o homem vai procurar fora de casa nada mais é do que patriarcado então acho que às vezes as mulheres ou se obrigam né ou então vão lá colocar silicone que a Mara trouxe né de a gente fazer por isso né porque vai perder o marido porque tem que estar com tudo em pé porque tem que voltar pro corpo de antes tem uma urgência de voltar pro corpo de antes quando a gente não respeita o corpo que a gente tem né a gente quer buscar o que que era antes da maternidade o tempo todo e muito por essa pressão mesmo no patriarcado mesmo de que senão o marido corre entendeu não e quantas histórias bem urgente quantas histórias que eu já ouvi assim de mulheres que eu conheço que fizeram sexo antes do tempo devido depois do parto e tiveram complicações por conta disso com ponto de cesárea com sangramento porque o homem queria e elas tinham que seguir o protocolo né porque senão ele procuraria fora de casa então assim isso acontece muito né acho que a gente tem eu pelo menos acho que eu faço parte de uma bolha onde as mulheres tentam quebrar um pouquinho isso e tudo mais mas isso tá muito circunscrito né dentro de alguns grupos eu acho que o que a gente mais encontra por aí é essa opressão sim e essa mulher muitas vezes que não tem vontade de fazer sexo não tá disponível mas tá ali cumprindo o seu papel no matrimônio né desconectando o sexo de prazer eu acho também que é importante essa essa ressignificação até do sexo né sexo não é só penetração gente tem o tantra aí o que é uma filosofia milenar que traz tantas técnicas pra que você tenha prazer sem envolver até sem envolver orgasmo né sem envolver a penetração tem muita coisa pra gente explorar né não só a penetração sair dessa dessa visão minimalista do sexo também é bem importante ainda mais quando a gente tá nessa fase né do porpério então você não precisa só nisso tem muita coisa pra pra brincar é porque quando a mulher pensa no sexo como penetração com certeza vai demorar pra ela ter essa possibilidade se sentir prazer com a penetração realmente longe de toda dor né porque quando a gente faz um parto vaginal vai demorar um tempo pra que tudo volte ao normal e às vezes nem volta né às vezes de fato as coisas se transformam ali então tem que acabar utilizando outras possibilidades né dessa conexão do corpo do casal e encontrar outros caminhos e tem tantos né o sexo se faz com a mente com o corpo todo né e não só ali com os órgãos sexuais sim eu vou te dizer que a cesárea também tá cesárea também dói pelo menos assim eu eu também demorou pra voltar ao normal tanto de lubrificação quanto dor também de sentir dor e eu nunca tinha sentido então não é só o parto vaginal não a cesárea também dá uma pegada ali que eu não sei o que acontece gente eu vou dizer pra vocês que eu acho que eu nem tentei voltar porque eu não lembro nem como é que era assim sabe tipo sei lá uns 4, 5 meses eu nem eu não passava longe da minha cabeça longe mas ele também nunca nem tentou alguma coisa porque não tinha acontecido nenhuma nenhuma então eu nem sei se eu lubrificava se eu lubrificava como é que era porque eu nem pensei mesmo nem lembro quando foi que a gente voltou demorou a gente foi faz um ano assim depois foi voltando né mas demorou bastante o principal é isso né a gente ter o respeito e manter o amor o respeito o carinho e essas pequenas dozinhas de ocitocina aí no dia a dia né no decorrer da rotina né no intervalo de uma loucura de um tombo de um choro nos intervalos ali a gente tentar dar umas encaixadinhas pra manter manter um pouquinho essa intimidade né bom se chegou ao fim o nosso programa de hoje quem quer deixar sua opinião escreve aqui pra gente nos comentários a gente vai ser muito prazeroso ler vocês aqui conversando com a gente e se você gostou deixa seu like aqui no nosso vídeo elenco como sempre muito obrigada aqui pela presença de vocês por essa troca tão incrível e nós voltamos dia 16 de março às 9 horas com o episódio uso de telas na infância na adolescência e na vida adulta porque não tem como a gente falar sobre tela e também não colocar a gente no bolo então até lá gente até mais